Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou tá, tô com a minha faceta aqui, a vermelhinha Hoje eu vou tá trocando pra vocês, junto com vocês eu vou tá trocando ali o eixo do câmbio E também vou trocar o acionador e o retentor também do eixo do câmbio Vou mostrar pra vocês aqui, tá vazando bastante e esse eixo aí do câmbio ele roçou o que eu fiz Então eu fiz uma solda, tá vendo ali ó, deixa eu trocar um pouquinho Eu fiz a solda no eixo do câmbio ali com o pedal, pra ver se segura né Porém segurou, ficou filé, ficou bom Mas porém tá vazando o retentor lá embaixo Como vocês podem ver também ele já chegou ali, eu vou tá trocando aqui o acionador do eixo E o eixo tá aqui, novo Eu vou pra lá, o retentor tá ventando bastante, que eu não sei, talvez o áudio vai sair um pouco meio ruim pra vocês Mas eu tento tampar aqui o microfone Então eu vou tá trocando junto com vocês aí Já tirei aqui, já drenei todo o óleo já Já retirei aqui a tampa do peão Então vocês vão acompanhar junto comigo aí trocando Eu vou ter que também sacar lá a tampa do... A tampa da embreagem né Porque pra mim substituir vocês eu vou ter que sacar aqui Aí eu vou ter que ver se eu consigo... Se tem um jeito pra mim trocar ele sem tirar a embreagem Pelo visto esse eixo aqui não vai ter como Eu vou ter que sacar a embreagem Não vai ter como eu trocar esse eixo Igual dá 150, é de 25 Eu vou ter que sacar a embreagem Mas eu vou reparar ali Se não precisar não vou sacar Aí eu vou dando uns pausas pra vocês Vocês acompanham o vídeo aí Eu vou tá sacando, tirando lá Senão o vídeo vai ficar muito grande Vocês vendo aí eu Retirando os parafusos né Então eu vou fazer por parte aí Aí vocês acompanham como que tá as peças aí Vou tá sacando ali agora Porque eu vendi essa moto Então eu preciso tirar essa gambiarra E tirar aquele vazamento ali que o menino cobrou Então fica aí comigo no vídeo E acompanha aí passo a passo Até depois Voltando aqui pessoal com vocês aqui Do lado da tampa da embreagem Eu já saquei o parafuso Praticamente já tá quase todos soltos Vocês podem ver O ruim dessa moto que a marca Ela é partida elétrica Motor de arranca aqui Tem que tirar ele pra arrancar a tampa Tem que chegar ele um pouquinho pra cá Pra arrancar a tampa Senão não sai Aí lembrando Tá aqui os parafusos Você deixa organizado assim ó Caso você Na primeira vez que você vai abrir essa tampa aqui Sempre deixa organizado Porque tem dois maiores Eles aqui ó Dois maiores Né Esses dois maiores aqui É onde que ele pega aqui no guia Eu como já tenho conhecimento de abeixo bastante Eu sei já É um aqui E outro aqui embaixo São dois maiores É onde que tá os guia dos parafusos Os outros são tudo do mesmo tamanho E tem o do motor de arranque aqui ó Você deixa ele separado Eles são um pouquinho menores Que segura aqui o O motor de arranque Já os outros da tampa de válvula aqui São só dois maiores onde que vai os guias E os outros são tudo do mesmo tamanho E a diferença também que tem é isso aqui ó Esse chave Esse chave Desse modelo Essa chave aqui ó Ele vai logo aqui perto do bujão de óleo Vai pegar aqui ó E vai ficar aqui Aí lembrando eu Vou mostrar pra vocês lá Eu vou ter que serrar lá ó Eu não tenho lixadeira Eu vou sofrer um pouquinho aqui Eu vou ter que serrar Vamos mostrar um Fazer um jeito aqui Pra mim Serrar ó Porque tá soldado O acionador do eixo Então eu vou sofrer um pouquinho aqui Serrando ele Aí depois dele serrado Eu vou abrir a tampa da válvula A tampa de embreagem Com ele serrado Eu vou voltar com vocês aí Com o vídeo Mostrando aberto E depois Vendo como que eu vou fazer Pra poder Tirar ele lá Sem remover embreagem Mas eu acho que eu vou ter que remover embreagem Beleza pessoal Comprei o vídeo aí Se estiver gostando do vídeo Deixe seu like Inscreva-se aqui no canal Beleza Vamos seguir Voltando galera Pra vocês de novo aí Com a remoção Galera Isso dá um trabalho Meu Deus do céu Quando a gente não tem a lixadeira Mas pode deixar Que mais a frente Eu vou comprar a lixadeira Já terminei Com a serrinha Meu Deus do céu Foi uma coisa Olha só Já tá Cerrado E olha só Eu vou O que eu falei com vocês Não tem jeito Eu vou ter que arrancar A embreagem Já tá aqui Desamontada Eu vou ter que Tirar a embreagem Fora Porque olha só Olha onde que fica o pedal Embaixo dela Aí não tem como Eu fazer nada Eu vou ter que Sacar a embreagem Fora toda Eu vou estar tirando aqui Aí eu vou voltar com vocês Se tiver de outro jeito Não tem outro jeito não Pessoal Vai ter arrancar a embreagem Se fosse igual Da CG150 Poder tirar aqui E daria certo Mas não tem jeito Vou folgar aqui O Pino aqui Da regulagem Da embreagem Lá E vou Vou sacar Beleza Eu vou Ficar comigo E acompanhar Que eu vou sacar aqui Depois eu volto Pra vocês Tirando aqui Com o esquizou E já com o pedal Removido do local Depois só fazer a limpeza E instalar O novo Acompanha aí Beleza Valeu Então pessoal Voltando aqui de novo Olha só Vou mostrar pra vocês Que interessante aqui Sacando aqui A embreagem É bom vocês ter É baratinho Pessoal Esse kit universal Eu tenho ali Um Um fixa magneto E também tem esse Fixa embreagem Eu paguei Acho um kitzinho Acho que foi 70 e poucos reais Esse aqui Do mercado livre É É bom você ter Esses bateria Eu sei que você tem Sua moto e mexe Porque é muito importante Você ter as ferramentas Que facilita muito O seu trabalho Eu tirei já A embreagem Já está aqui Desamontada Eu fui só verificar Os Está muito ruim O disco já está Bastante queimado Os separadores Aqui Eu acho Eu acho que é o original Ainda da moto Ele também está Montando errado Porque tem um ponto Aqui nessa seta Também temos Aqui também No separador Esse pontinho aqui Ele vai conceder Certinho ali Depois da montagem Eu vou mostrar pra vocês Aí montando Se vocês tiverem dúvidas Pra montar Esse kit Da YBR125 Eu acho que de todas Eu acho que é o mesmo padrão Eu vou montar pra vocês Na volta Eu vou estar montando Pra vocês Vocês vão ficar sabendo Como montar Esse kit embreagem Eu já saquei Essa aqui É uma porca 19 Olha só Automaticamente Que fixa aqui Olha só Tá vendo Você vai pegar Uma porca 19 Já está até frouxa Eu já saquei Porque se você não tem Esse material Pessoal Fica muito complicado Vocês mexer Faz uma força em compra E também Esse Esse cubo aqui Já está bem comido Olha só Olha Olha a esquina Mas É como eu passei Assim pessoal Vou Passar pro rapaz Assim Eu não vou trocar Já vou mostrar pra ele Mas a gente vai ter que trocar Falar pra ele Beleza Eu vou tirar aqui tudinho Vou colocar o eixo Vou limpar lá Colocar o O peão Depois eu volto pra vocês E colocado Depois eu volto pra vocês Montando o kit embreagem Acompanha o vídeo aí Fica até o final Até depois Bom pessoal Voltando aqui Já Vou deixar o tripé aqui Já saquei Já todos os Eles estão Aqui ó Tudo sacado O rei tentou Também Lá de lá Já tá Tá fora Vou deixar aqui no canto Tá aqui o novo Né É Eu vou colocar ele aqui No local Deixa eu tentar Uma posição pra vocês Deixar ele aqui Bem Tá pra vocês verem Aí Vou instalar ele aqui No local Ele tem um encaixe Aqui ó Você pode ver Aqui tem um encaixe Tem um encaixe aqui ó Aqui ó Vai pegar Vai pegar Na estrelinha ali Trambulador Vou Deixa eu deixar vocês aqui Na posição Que dá pra Vocês verem certinho Pronto Agora vamos instalar aqui O eixo Pedal do câmbio Ele vai encaixar certinho Olha o encaixe aqui ó Pegou Pronto Aqui tá no local Certinho Agora eu vou Colocar aqui Primeiramente Vamos ver Essa tela aqui Essa tela aqui Parece que tá um Um pouquinho Um pouquinho sujeira Mentira Deixa eu dar uma Passar um pano Aqui nela Onde que tá meu pano Aqui agora Sumiu Pronto Também Esse motor também Não tá muito sujo Não pessoal O motor tá Bem limpo Vou Colocar aqui Novamente A tela Né Pedal O eixo Do pedal Pedal do câmbio Já tá no local Agora Nós temos aí Vamos colocar aqui A nossa campana De embreagem Pronto Nossa campana Já tá no local Aqui agora Vai vir uma Uma arruela Presada Não tem lado Só qualquer lado Você pode deixar assim Vira aqui Pronto Já tá travada Agora a gente vem Com o nosso Platô De embreagem Vamos ver Vamos ver se está Lando aqui Também não Tem lado Pronto Já tá no local Nosso patô De embreagem Temos aqui Uma Uma arruela Que ele tem Um dentinho Aqui ó Isso aqui é uma Arruela Trava Da nossa Porca De embreagem Ela pega certinho Vamos colocar aí Nossa porca De embreagem Fica a nossa porca Aqui de embreagem 14 Eu já tô apertando Ela vai Expandindo aqui Ok Agora Deixa eu Afastar um pouco Vocês Porque eu vou dar Um aperto aqui O aperto aqui Pessoal Eu tenho Torquimita ali Mas porém O meu torquimita De vareta Eu não tenho Cachimbo 19 Pra essa porca Aqui Então vou apertar Ela mesmo Aqui com a chave Piela Aqui o aperto Aqui é 70 N Mas Como eu já tô Um pouco acostumado Já Um aperto Eu sei mais ou menos É mais Quase lá Pronto Não precisa Arrochar 70 N Não é uma coisa Muito apertada Vamos tirar aqui Nosso fixador De embreagem Pronto Vamos deixar aqui De lado Agora Vamos aqui Pegar Essa arroela Deixa eu ver Se eu tô com a minha Outra chavinha aqui Tá aqui do outro lado Eu vou Pegar A chave de fenda Qualquer chave Você tiver aí Pra poder Aqui ó Tem um lado Deixa eu focar Um trava Nessa arroela Eu vou Bater ela Que ela vai Travar aqui Nossa porca Na hora do giro Para não poder A porca Soltar Essa arroela Já dá bem Doer Pronto Não precisa Muita coisa É só Pra nossa porca Não soltar Já tá no local Agora vamos Pro nosso Nossa montagem Do Disco A gente Vou começar Aqui Sempre a gente Vou começar Com Aqui o nosso disco Sempre Eu vou separar Isso aqui Vai começar Com o disco De fibra E terminar Com o disco De fibra Não tem posição Pode ser De qualquer posição Aqui tem Segredo Já tá melado De óleo Pessoal Como eu falei Pra vocês Aqui A gente Cheia no fim Daqui Vai pegar Junto Com Esse risco Pronto Ó lá Certinho Com o risco Mas lembrando Lembrando pra vocês Ele Tem um Aqui é diferente Né Até esqueci De falar pra vocês O lado faca Vai ser virado Pra cima Ele é diferente Da ronda Da ronda É pra baixo Já ia colocar ele Pro lado pra baixo Acostumado Com o motor da ronda E vão colocar ele Pro lado Virado pra cima Lado faca É um lado Mais cortante Vai ser virado Pro lado de cima Os motor Da Yamaha São assim Vou tá colocando Aqui Pessoal Acompanha o vídeo Deixe seu like Se estiver gostando Do vídeo Deixe seu like Se não esquece Se inscreve no nosso canal Pra estar ajudando A crescer o canal Sempre Quando tiver Vídeo como esse Aqui Vou tá Gostando pra vocês Aí Como vocês podem ver Tá tudo No meu lado de olho Já Como vocês viram Começou com o disco De fibra Terminou com o disco De fibra Na verdade Vai ter que substituir Aqui ó Eu não mexi No Eu não mexi Aqui na regulagem Da embreagem Que tá boa Aqui também Tem um segredo Tá vendo essa seta Essa seta aqui Do cubo Ele vai Também Coincidir Com esse Risquinho aqui Vai ficar assim Olha Pronto Viu É dessa maneira aqui Que vai ficar O nosso kit de embreagem Agora aí A gente Vemos Vemos Ficar aqui Com a nossa Mola Com a mola Colocar aqui Pessoal Esse aqui já É simples Eu vou apertar Aqui E vou fechar Colocar tudo lá Depois eu vou voltar Com vocês Tudo fechado O que eu queria Vou precisar aqui De apoio Porque A câmera tá aqui na frente E Queria mostrar pra vocês Aí A montagem aqui Do kit De embreagem Da USBR FAC Então eu vou tá Pausando aqui Vou fechar Vou tirar esses riscos Aqui de Daqui de junta Esses restos de junta Também ali Na tampa E vou colocar novo Depois eu volto Com vocês fechados Já instalados No local Do lado de lá Mesmo é somente Instalar O retentor E o Acionador Do Do eixo Beleza? Acompanha o vídeo Até depois Pessoal Já voltando Aqui de novo Com a YBR FAC Já fechei Aqui a tampa Do embreagem Como vocês viram Eu montei pra vocês Coloquei a juntinha nova Limpei Tudinho A tela Tudinho Tá filé agora Agora Do outro lado Lá também Já Como eu falei pra vocês Já coloquei O retentor O retentor Não tem segredo Pessoal Ali O retentor Lá não tem segredo Pra colocar Só tirar o outro E colocar E pronto Coloquei aqui Novinho Zero bala Zero Zero Então pessoal Esse aí foi o vídeo Da troca Como vocês viram A montagem da embreagem Da troca Do eixo do câmbio Do seletor de marcha E do acionador De marcha Ela tá Desamontada Assim porque Tá lá Deu uma pintada Deixei ela Um pouco mais ou menos Tá muito paqueada Que é a roça Ela pegou bastante roça Mas é isso aí Agora Vou montar ela certinho Colocar as carenagem Fechou Acabou Fechou de bola Isso aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Fica de paraquedas aqui Se inscreva aqui no canal Sempre tem aqui Dica como essa aí De manutenção Do lado de moto Vou ficando por aqui então Até a próxima Tchau tchau